Eu quero parabenizar todas as pessoas que integram a GESPUS na pessoa da Alessandra Nilo e toda essa equipe que há 25 anos vem se dedicando a uma causa extremamente importante de defender os direitos das pessoas com HIV, de dar uma dimensão não apenas do ponto de vista de medicamentos, do ponto de vista da saúde, mas também a dimensão de direitos humanos. GESPUS teve uma participação sempre muito ativa, o que tem até hoje, não só no tema dos direitos das pessoas vivendo com HIV, mas em temas também de diversidade, de igualdade de gênero, ou seja, prestam um tipo de atuação, de militância extremamente importante para que os cidadãos tenham efetivamente voz, tenham participação, influenciem nas políticas públicas e cobrem dos dirigentes que essas políticas públicas sejam elaboradas no ambiente de diálogo e sejam avaliadas continuamente para que tenham efetivamente os seus resultados sendo alcançados. Então, parabéns a todas as pessoas que fazem gestos, que vocês tenham muito mais do que 25 anos aí pela diante. Parabéns!